A CIDADE NO BRASIL 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 FALTAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 AGREEL Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Louco. Pegado, hein. Pegado. Mais uma vitória, graças a Deus. O bicho é ponto e bola, meteu três. Tem dois dedos? Quem achava que o Santos ia entrar, ia jogar mole, porque não tinha mais objetivo. Tinha objetivo sim e temos ainda, falta mais um jogo ainda. Já estamos com 54 pontos, já vamos terminar com os melhores paulistas. Ah, é pouco? Não é pouco, não. Porque a gente já passou, a gente sabe, a gente olhando para trás, a gente aqui sabe que não é pouco. Não importa o que os outros pensam, a gente sabe que não é pouco. Tá bom? Agradecer de coração a vocês. Está acabando, são mais uma semana e dez dias. E vou assistir falta de cada um de vocês aqui. Tá bom? Parabéns aí. Aliada, depois do jogo de hoje, a gente olha para trás assim, cara, podia ter falado assim, pô, a gente podia estar mais na frente ali, né? Mas acho que acredito que seja de aprendizado para nós, para ano que vem, independente de onde que a gente esteja. ser aqui no Santos e em outro time. Então, acho que serve de lição isso aí. Acho que o Claudinei aí está de parabéns pelo que vem fazendo com a gente. Eu acho que a gente vai sentir falta. Infelizmente, o futebol é dessa forma. Sai um, entra outro. hoje, mas o mais importante é sempre quando todo mundo entrar em campo, fazer o que vem fazendo agora, cara. Com dedicação, com empenho, com profissionalismo, sabe? Com humildade, como vem fazendo nesses últimos jogos. Então, acho que está de parabéns. Vamos agradecer a Deus aí por tudo que a gente fez aqui. Que a gente possa ter um bom retorno para Santos. Que a gente tenha a última semana aí do ano da melhor forma possível, para a gente acabar da melhor forma possível também. Então, vamos voltar lá, Claudinei, que eu estou suspenso. Mas obrigado por tudo. Acho que, independente de se a gente é mais experiente ou não, acho que a gente aprende a cada dia com todo mundo. Então, a gente aprendeu também com você. Que você tenha sucesso na sua carreira, né? E a gente vai estar torcendo aí. Parabéns aí. Vamos agradecer a Deus mais uma vez aí. Pai nosso, está aí no céu. O pessoal jogou bem. Você vê que o time mostrou empenho desde o início do jogo. Tomamos o gol, mas não se omitimos. Fomos atrás. E todo mundo está de parabéns pela vitória. Isso daqui é um grupo e tem que valorizar o grupo, porque para um jogador ou outro render, você tem que ter um suporte. Então, esse suporte a gente criou aqui. Infelizmente, não conseguimos uma vaga agora para a Libertadores. Mas o torcedor, pelo menos, merece dignidade dos jogadores para entrar lá. E é o que a gente está fazendo. Tchau. Tchau.